Buuuu! Tá pegando fogo, bicho! Olha bem pra cá, hein, cá, hein, cá, 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 cá! Aqui vai sair o passarinho, olha! Tinha, quietinha, tá pronta? Menino! Sai da frente, satanã! Menino, eu falei com você! Sai daí! Não! Pula que filho da puta, desgraçado, minha mãe vai arrebentar você, seu filho da puta! O que é que você tem? Ébola! Foda-se! Escuta, você gostaria de comer minha filha? Ei, Light! Você está me ouvindo? Não fala comigo! Ei, Light! Ei, Light! Ei, Light! Ei, Light! Ei, Light! Ei, Light! Vem cá na boca! Ah, como você? Viadão! E aí, Light! A gente tá indo lá? Foda-se! Você não tem nada pra fazer, não vai pra casa ficar no quarto, como sempre, vai? Ei! Do que você está falando? Claro que eu tenho que fazer! É... É uma coisa muito importante! Oi! Como vai, você? Não interessa! Eu vou muito bem, obrigado! Minha vida tá uma bosta! Eu... Eu esqueci que eu sou V, adoro! A Lola fez xixi no meu cu que vocês pediram! Mentira, não é porque vocês pediram! E ele tá aqui porque vocês não pediram! Que? O porra, você é o Felipe Neto! Eu odeio o Felipe Neto! É o meu filho da puta! Os meus fãs são todos filhos da puta! Pô, cara, os caras são babacas! Vai tomar no seu cu! Gente babaca, mano! Também tem muito fã babaca! Foda-se! Então, caso você aí for os meus fãs, vai se fuder e tchau! É isso aí, vai todo mundo se fuder! Tchau! Tchau! Tchau!